A loja é fina com moda íntima, mas muita gente não sabe que a gente trabalha com moda masculina também. Olha só a quantidade de produtos que a gente trabalha, tá? Modelos de shorts, esses aqui moletons, tá? Por apenas R$35,00. Esses shorts dos Mauricinhos, por apenas R$25,00. Disponível do P ao G, tá gente? Esse modelinho aqui que é um moletinho, tá? Ele é um modelinho mais fininho, né? Pra quem não gosta desse moletom mais grosso, por apenas R$50,00. É um shorts muito bom, tá? Bem com o bolso aqui nas costas, ó. Pra quem gosta com zíper ou sem zíper. E ele é muito confortável, tá? Por apenas R$50,00. Esses aqui, que é o que mais sai na loja, gente. Esse daqui é um shorts muito, muito bom, tá? Pra quem faz academia, tá? Pra quem gosta de sair no final de semana. Esse shorts aqui, ele é muito bom. E também tem bolso, tá? Na parte da frente, com zíper. Por apenas R$35,00. Esse shorts. E olha só, também, o que nós temos aqui. Cuecas. Cuecas, tá? Por, da Calvin Price. Por apenas R$15,00. Temos tanto livros como destampados. Temos muitas opções, tá? R$15,00. E a partir de 5 unidades, elas saem por apenas R$12,00. Essas chinelas aqui, masculinas, temos em várias estampas também, tá? Chegaram muitos chinelos pra gente sentir. Com bastante estampas. Ó, pra quem gosta de desenho também, tem muito sugerente. Pra quem gosta de chinelas mais simples também, ó. Por apenas R$26,00 esse momento. Temos também tamisetas masculinas. É como eu disse, um manequim. Temos tamisetas por apenas R$25,00. Então, gente, venham aqui até a loja conhecer os nossos produtos, tá? Aqui também temos produtos pra vocês comprarem pro namorado de vocês, né? Tá chegando agora o dia do namorado. Pra você também que pense em comprar uma peste, um choque, uma camiseta, uma baiana, uma cueca. E na loja financeira, você também tem, tá? Então, corra, corre e vem aproveitar. E na loja financeira, você também tem, tá?